Trisova, vai passar a visão Trisova vai passar a visão Passa visão paz novinha, avisa praelas como é que procede Quero tomar uma dose de Jackie, quem fumar um bec Fica de fá, de quatro, pago um boquete Senta na pica do Rougho Pica de 4, paga um boquete, senta na pica do 5-7 Drisoba vai passar visão, Drisoba vai passar visão E ae DJ, passa a visão do vibe pra elas, passa a visão mané, passa a visão Pica de 4, paga um boquete, senta na pica do 5-7 Drisoba vai passar visão, Drisoba vai passar visão E ae DJ, passa a visão do vibe pra elas, passa a visão mané, passa a visão Drisoba vai passar visão, Drisoba vai passar visão Passa visão pra novinha, avisa pra elas como é que procede Quer tomar uma dose de Jack? Quer fumar um beck? Fica de 4, paga um boquete, senta na pica do 5-7 Drisoba vai passar visão, Drisoba vai passar visão E ae DJ, passa a visão do vibe pra elas, passa a visão mané, passa a visão Pica de 4, paga um boquete, senta na pica do 5-7 Drisoba vai passar visão, Drisoba vai passar visão E ae DJ, passa a visão do vibe pra elas, passa a visão mané, passa a visão 8x2 Ae DJ, passar a visão mané ÉOP Existem T reversal